E parece que o Fortaleza entrou de vez no mercado da bola para a temporada 2021. Já tem um pré-contrato com o Lucas Crispim, que eu trouxe no vídeo da última segunda-feira. Sondou também Reiner, né? Tem conversas avançadas com o lateral direito, que jogou a última temporada no Cuiabá. E a bola da vez é o atacante Neilton. Neilton, camisa 10 do Curitiba, entra na mira do Fortaleza. Salve, salve, nação tricolor. Dudu Damasceno na área para falar sobre Fortaleza, Neilton. E a projeção de contratações para 2021, sim, começou. Fortaleza está animado aí, pelo menos três nomes nas últimas 24 horas. Mas, Neilton, é um nome que te agrada? Sim ou não? Diz lá nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. É super importante. A tua opinião vale tanto quanto a minha, tá? Se inscreve no Bora Leão, se você estiver chegando aqui do nada. Brotou aqui, tem vídeo, tem conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo sobre Fortaleza por aqui, tá? E o meu combustível é teu like. Deixa teu like, tua curtida, teu joinha, para fortalecer o trabalho, que me ajuda demais a manter esse trampo que eu faço aqui, tá? Sabe quem me ajuda também? A OneFootball e está patrocinando esse vídeo. OneFootball é o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aí na tela do teu celular, cara. Desce aí o player. Além da curtida, além de se inscrever, clica no primeiro link da descrição. Baixo OneFootball, coloque o Fortaleza como teu clube de coração que você não vai se arrepender. Notificações na tela do teu celular. Você consegue acompanhar notícias do futebol nacional, internacional e mais do que isso. Jogos ao vivo do campeonato francês e também do campeonato alemão. Mas vamos para o que interessa. Vamos para a notícia trazida pelo pessoal do Esportes do Povo, tá? Uma matéria do Afonso Ribeiro, que tem muita credibilidade, tá? O Afonso confio muito nas informações que ele traz nessa matéria em parceria com o Lucas Mota, tá? Outro repórter muito bacana também. Fortaleza mira a contratação do atacante Neilton do Curitiba. Tricolor mostra interesse e tenta avançar em negociação pelo camisa 10 do Coxa, que passa por reformulação após queda para a Série B, tá? Porque o Neilton é o camisa 10 do Curitiba, como trouxe aí a reportagem, né? Porém, o Coxa já está rebaixado, né? Já foi decretado o rebaixamento de forma matemática do Curitiba para a Série B e deve passar por uma reformulação no seu elenco. Coisa que vai acontecer com o Fortaleza, independente da conclusão da temporada, tá? A gente ainda tem duas sinais. Jogo contra o Bahia, jogo contra o Fluminense. Fortaleza tem que fazer de tudo para permanecer na Série A. Mas, independente se permaneça ou não, teremos que passar por uma reformulação, rejuvenescer nosso elenco, mudar as peças, ganhar a opção. E o setor do ataque, o setor de ataque, é um dos que a gente mais precisa, né? A gente sentiu falta esse ano, numericamente falando, principalmente nesses homens de velocidade, que é o caso do Neilton, né? O Neilton é esse jogador de velocidade pelas beiradas do campo, tá? Vamos seguir aqui com a matéria do Esportes do Povo. Às vésperas do início da temporada 2021, o Fortaleza dá os primeiros passos no mercado da bola em meio à disputa para se garantir na próxima edição da Série A, como eu trouxe aqui para vocês, tá? Depois de encaminhar a contratação do meio Lucas Crispim, ex-guarani, o clube mirro atacante Neilton do Curitiba apurou o Esportes do Povo. Além desses dois nomes, de novo, Rainer, lateral direito, que esteve por último no Cuiabá, que é amigo de infância do David, que fez base no Bahia. É um nome que está muito próximo também de acertar com o Fortaleza em formação do futebol cearense, tá? Se você quiser conferir, tem vídeo aqui, é só procurar, tá? O Tricolor tem interesse em contar com um jogador de 26 anos, mas ele faz 27 ainda em fevereiro, tá? Iniciou contatos, mas ainda não avançou para um desfecho da negociação. O empresário do atacante, Hamilton Bernard, afirmou ao Esportes do Povo que não tem nada até o momento. O camisa 10 tem contrato com o Coxa até o próximo ano, né? Até o final de 2022. Revelado no Santos, o jogador de 26 anos já vestiu as camisas de Cruzeiro, Botafogo, São Paulo, Vitória, Inter, Ata Dubai, dos Emirados Árabes, antes de chegar no clube paranaense. No Curitiba, disputou 22 jogos e marcou apenas um gol. Esse é o histórico mais recente do Neilton, tá? Um atacante de beirada, que joga também como segundo atacante. Inclusive, seu melhor momento na sua carreira foi em 2018 pelo Vitória, jogando Série A, né? O Vitória que acabou sendo rebaixado naquela temporada. Neilton jogava como segundo atacante. Algo que o Romarinho fez no Fortaleza em 2019, né? Tendo liberdade para criar. Ele também teve uma boa passagem no Botafogo entre 2015 e 2016. Em 2017, se transferiu para o São Paulo, a pedido do Rogério Senna e tal. O Rogério Senna via no Neilton essa figura do homem de velocidade para trazer talvez até esse segundo atacante que ele encontrou no Romarinho, tá? Neilton, de novo, revelado na base do Santos. Neilton revelado na base do Santos. Surgiu ali como um dos novos Neymar, né? Ali em 2013. Fez poucos jogos pelo Santos. Apenas 19 jogos no profissional. Marcou quatro gols logo em seguida. Se transferiu para o Cruzeiro, onde não conseguiu emplacar. No Botafogo, teve bons momentos. No São Paulo, de novo, fracasso. No Vitória, bons momentos. No Inter, fracasso. E foi para o Atta Dubai, né? No ano passado. E também voltou ainda para o Curitiba. Esse é o histórico do jogador, tá? Vamos esperar as negociações avançarem. Para saber se o Neilton vem ou não para o Fortaleza. Para saber se essa negociação é concluída. Ou vai se recuar, né? Como é que a gente vai prosseguir, tá? Eu, Dudu, não me agrado 100% com essa contratação. Caso ela se confirme, tá? Eu não tenho tanta confiança no futebol do Neilton. Teve um bom momento em 2018, né? Talvez se fosse ele para o início de 2019. Depois do abaixamento do Vitória, ele ia falar. Pô, uma boa. Uma boa. Não à toa, ele foi para o Inter em 2019. Mas depois de um 2019 bem apagado na equipe gaúcha. De um 2020 muito aquém também no Curitiba. Não vejo assim com... Meu Deus. Neilton vai chegar e resolver os problemas do Fortaleza. Não vejo. Mas, outro detalhe. O mercado de pontas é bem escasso no Brasil, né? A gente vai ter que matutar ali. Talvez ir no mercado internacional, né? Seja procurando brasileiros ou sul-americanos. Aqui na Argentina, na Colômbia, Equador, Venezuela, cara. Tem que usar a criatividade nesse momento, tá? Mas é isso. O Fortaleza deve passar, de fato, por uma reformulação do seu elenco. Aconteça o que acontecer. Ainda temos que focar, né? Em meio a essas especulações, contratação, sondagem, pré-contrato. Foco no jogo de sábado, Fortaleza e Bahia, às 9 horas, na Arena Cachalão. Fortaleza, que busca se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro. Pra aí, sim, iniciar, assim, começar a traçar todo o seu planejamento pra temporada 2021. Que começa daqui a pouco. Daqui a poucas semanas, já temos Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, tá? Se você chegou até esse momento do vídeo, você é um inscrito mais do que fiel. Mais do que fiel. Você vai comentar a senha. Sabe qual é a senha? A senha é aquela palavra, aquela frase que eu te dou, que eu vou entender que você chegou até o momento desse vídeo. Comenta lá embaixo. Esse Neilton é aquele que é o novo Neymar? Esse Neilton é o novo Neymar? Comentem isso só pela resenha, pelo amor de Deus, que o Neilton nunca emplacou. Desde que foi colocado esse rótulo nele. Vamos aguardar mais informações. Seja do Afonso Ribeiro, seja do Futebol Cearense. E eu trago aqui pra vocês, tá? Notícias sobre Lucas Crispim. Esse nome aqui vai me lascar. Lucas Crispim e Rainer você encontra aqui no BL. Se inscreve, curte, compartilhe. Um abraço, até a próxima e bora leão. Valeu, fui!